E o pagamento do abono salarial do PIS para os trabalhadores nascidos em outubro começa amanhã. Os valores variam de R$ 84 a R$ 998,00, de acordo com os dias trabalhados em 2018. Para saber se você tem direito ao benefício, basta acessar o site da Caixa ou pelo telefone no atendimento Caixa ao cidadão. E o Banco do Brasil também começa a pagar amanhã o PASEP para quem tem final de inscrição 3. Todos os detalhes estão no site do Banco na internet.